Era uma raposa solitária que nasceu no mato E sofria bullying por ter mais de um rabo e usar sapato Ser zoado era seu destino, era sua sina Pois ninguém sabia se era menino ou menina Era um cara muito popular, vivendo um estrelato Muito aclamado por ser bem veloz Usar sapato com gelzinho no cabelo Bad boy sem compromisso Mas ninguém sabia se era porco espinho ou ouro e su Sonic fazia sua corrida matinal Logo após comer um nutritivo cereal O Sonic é um cara muito popular Toda hora chega notificação no celular Mas o que ele não percebeu realmente É que a raposa estava à sua frente E morreu Oh não! O que eu acabei de fazer? A raposa morreu e agora como vai ser? Enquanto me preocupo em passar o meu gel Essa pequena raposa agora vive no céu Mas quando Sonic olha pra cima Acontece algo incrível Tem hoje ressurgidos mortos como pode Isso é impossível Sonic começa a correr desesperado Um fantasma está voando ao seu lado Ele usa uma mola para então tentar fugir Mas tenho sempre alcança a inútil resistir Sonic cansado então pede piedade Oh fantasma não quero morrer com essa idade Eu não sou fantasma sou apenas imortal Eu só te segui porque eu achei o seu sapato legal Ufa ainda bem quase morri do coração Achei que você era uma assombração E já sem ter medo Senti uma alegria Alivio uma possível parceria Eu estou numa missão Preciso achar umas esmeraldas E enquanto isso você voa com as suas caudas Se eu estiver passando por dificuldade ou algum perigo Você pode me ajudar a enfrentar o inimigo Então amiguinha você quer participar comigo Não sou amiguinho Eu sou é amigo Hoje Sonic e Tails são grandes amigos Se Sonic é amigo de Tails só porque ele é imortal Tem um avião e pode ajudá-lo sempre em suas missões Enquanto só ele leva a glória e o nome no título dos jogos Jamais saberemos Mas isso não importa né mesmo Ser amigo é confiar E Tails confia no seu amigo Sonic Obrigado por assistir esse vídeo As animações em pixel art são uma característica marcante do nosso canal E ficamos muito felizes em poder trazer mais uma animação para vocês Se vocês quiserem ver mais animações em pixel art Nós também indicamos o Anima Beats do canal Nostalgia Clica no vídeo que está na sua tela para conferir Tenho certeza que vocês vão curtir muito Valeu galera Não se esqueça de curtir também esse vídeo Compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau